Fala rapaziada, tudo certo? Eu sou o Guiz. Hoje aqui... Mano, parece que a gente tá regravando, né? O intuito foi esse mesmo. Se você assistiu o do ano passado, você vai ver que a gente tá exatamente no mesmo local da última gravação da entrevista com os atuais campeãs mundiais. Abel. Dá um oi, Abel. Dá ali. Foster Orange. Ah, não. Alguma coisa aí, Foster. Salve, amores da minha vida. Orange, tudo. Esses são os atuais campeãs mundiais, né? Por que esses? Porque o Foster joga a PVP na conta da Abel e o Abel não dá conta. Então a gente vai conversar aí pra gente saber quais foram as dificuldades desse ano, se é que teve dificuldade. Vamos falar sobre o Python, né? Pra saber o que o Foster tava programando ali na hora do CLT dele. E, Abel? Fala também, né? E, Abel? Fala aí. Qual que é a sensação de ser bi, né? Finalmente? Exclamação, Abel, no chat? Lá nele. Fala aí, Abel. Qual que é a emoção de ganhar o segundo mundial, né? Que nesse segundo mundial foi mais... Teve mais dificuldade, tanto pra mim quanto pro Foster, que os caras choraram. Nesse segundo não teve tanta coisa. Primeiro. Primeiro os caras perderam mais tranquilo, digamos assim. Nesse segundo os caras choraram muito e tal. E também tinha... Tinha muito top level que ficava mentindo muito e tal, enfim. Tinha umas coisas que não tinha no último. Ou tinha, não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Mas esse segundo aqui... E tu, Fosterzão? Quem que foi o mais difícil? Teve algum problema, né? Porque eu achei fácil, faz o L, né, Abel? Ah, foi de boa, foi de boa, foi de boa. Pra mim, foi pra comparar os três mundiais que eu joguei, acho que... Nesses dois últimos agora, foi o mais de boa. Por que foram os mais de boa, mano? Porque eu já sabia o PVP de todos, já. Teve contas que eu fui... Eu fiz algumas contas escondidas, procurar o PVP dos caras e tal. Os caras não esperavam por isso. E eu já sabia, já, cada um. E eu só queria ficar calado. Eu não queria tritar nada. Só queria jogar o meu mundial. Tá ligado? Aí, eu já tinha um plano. Então, era só manter, né? Aí foi... O plano era botar a conta aí, ó. O plano era botar a conta aí. Primeiro, segundo e terceiro, né? Só que... Não deu muito certo. Quem entendeu a referência, fala aí, viu? Deixa um salve no chat. Antes, eu peço desculpa mais uma vez por não ter apresentado o L dessa vez. Né? Acontece. Não, calma lá também. Eu tive meus problemas. Eu tive meus problemas, tá bom? Infelizmente, aí... Meu mouse deu uma caidinha aí. O USB não tava conectado. Mas acontece, família. Acontece. Mas é isso, né? O Orange Zulu ganhou. Tô puto porque eu não consegui capturar um Porygon. Eu também não peguei nenhum, mano. Vai também ser sacanagem, né? Que é o mundial de capturar um Porygon. É, 10 mil reais na conta. E daí, vamos falar disso também. Vamos falar disso também. Porque isso... Cara, esse mundial, sendo bem sincero, mano. Teve mais problema que os anos passados. Eu pagou também, sabe? Porque ano passado, a galera perdeu Keta. Perdeu, perdeu. Eu não tô nem querendo falar do Chuko, tá, rapaziada? Porque a gente vai falar do Chuko mais pra frente. Teve o vídeo do Chuko, né? Se vocês quiserem falar sobre isso aí, a gente pode acabar conversando depois. Mas a galera simplesmente... Não sei o que aconteceu esse ano. Ofereceram 20 mil reais pra vocês entregar o mundial. É sério isso? Ofereceu dinheiro pra mim e pro Foster. Pra, tipo, pagar nós dois pra ele ganhar o mundial. Conta aí. Conta aí como que foi. Ah, enfim, eu vou continuar, dar continuidade então. Vou falar. Esse mundial, acredito que foi... Foi uma batalha bem disputada. Esse ano, no caso, né? A gente pode ver que a batalha desse ano foram bem justas. Porque, rapaziada, quem mais investe é quem tem mais chance de ganhar. Assim como em qualquer outro jogo que você pega em qualquer outro time. Quem mais investiu esse ano? Eu. E o Jigsaw. O Jigsaw também gastou dinheiro também? O Jigsaw gastou. E que ele ganhou a liga e eu acabei ganhando o mundial. Esse ano, eu acabei investindo menos que no ano passado. Tu pode falar valores? Eu sou curto de bolsa, hein, mano? Cara, só... Assim... Mais de... No geral, bota mais de 100 mil, eu acho. Esse ano? Não, não. Contando no ano passado. Tipo, eu comprando a conta e tal, colocando up. Acho que eu botei mais de 100 mil. Meu Deus do céu. Eu não esperava que era tão alto. Eu sabia que era um dinheiro muito gasto, né? Que a gente tinha conversado disso no off. Mas tu já falou que era 100 mil. Caralho. Para pra pegar na conta do lábio só a conta que eu... A Bel... A Bel não, né? Que eu não comprei o nick que não era a Bel. A Bel é meu nick desde o princípio. Não existia nenhum... Basicamente. E por que se o Abel é separado, então? É desgraçado. A Bel é meu nick desde o princípio. Oxe, porque sempre achei mais mídia a deixar separado, pô. Ah. Eu preconceito. Também tem. Também tem. Tipo... A minha conta na época que eu peguei no UTP, eu peguei por 20 mil. Aí você bota, tipo... Vai se planar mesmo? A cada... Aham. A cada transições de 100 níveis do UTP é praticamente 10 mil pra cada, tipo... Calma aí, Bel. Calma aí, Bel. Calma aí. Do 1.300... 1.300... Eu peguei do 1.400. Eu não lembro quantos levels foram, então eu não vou desconsiderar 1.300, 1.400. Mas, tipo, 1.400 até 1.500 já foi, tipo... Desfrutando baixo, foi uns 6, 7 mil. Aí do 1.500 até o 1.600 deve ter sido por aí, 8 mil pra mais. Quer deixar um salve pros upadores? Não, mano. Último vídeo que você deixou, deixa eu nem sei também. Ó, upador que sempre esteve comigo desde pequeno. Desde que eu comecei a jogar o TP. Mas, tipo assim... Tem um tempo já que eu tô sem ele. Ele era horrível upando. Só morria na conta, mas é um cara que é meu mano, é o Chatuba, pô. Chatuba é meu mano. Nunca upou bem, mas o bicho é... É, o bicho é... Eu tenho consideração por ele, é meu mano. É upo reverso. Chatuba, o Killer e o Saraiva estão comigo, mas, tipo, recentemente, de forma recente. Deixa eu ver quem mais que sempre colou. O Álvaro upou uma época a minha conta. Acho que o Rian também, né? O Rian também upou uma época. Tá rodado, então. Mas é isso, mano. E você, Foster? Quer mandar um salve pra alguém também pra começar o vídeo daquele jeitão? Ah, salve pro mano sulista aí que me ajudou na cal também. Na hora do Mundial. Agradeço muito o meu coachzinho. Meu coisa fofa. Que ajuda sempre quando precisa. Quando tô precisando, tá legal? E... Infelizmente, mais uma vez, eu não tenho pensado em ela. Mas relaxa que ano que vem vai dar certo. Né? E também... Uhum. Deixa a... Pariu, eu esqueci que ia falar, Pia. Relaxa, gente. De boa. Corte isso aí. Não, cortar porra de eu, ué. Deixar o Bolsonaro gozar na minha boca. Abel. Eu tenho que cortar. Quero mandar salve pra algumas pessoas aqui. Ah, mas lembra que a gente tinha conversado aquela vez? Não, não, não. Deixa eu falar, deixa eu falar. Meu mano... Meu mano PA, que é o João Pedro Floridi. Meu mano... É... João Vitor Clemente, Oliveira. Meu mano Sony aí. Também é o Ibi Silva Lira. A mãe dele tem uma igreja lá em Fortaleza. Para, Abel. Caralho. Nada a ver se ele vai ficar fazendo as coisas, mano. Como é que tá? Abel, foca na entrevista. Foca na entrevista. Abel, vamos voltar pro assunto, Abel. Volta a falar de OTP, pelo amor de Deus. É, é tipo assim. A questão do OTP, é... Tem que entender que se você é um cara que quer lucrar com o jogo, não é um jogo muito pra você lucrar, dependendo de que hora você quiser entrar. Tipo assim, se você fizer evento, dá pra você tirar uma grana ali. Se você virar upador, você tira mais dinheiro que CLT. Até jogador de PVP. Não, é, porque tipo, o upador que eu falo que tipo, você vai receber ali todo mês. Será jogador de PVP uma vez no ano e tal. Meu, fala aí, pô. Quanto que ganha? Qual era que eu quero saber? Mano, upador, mano, você pode chegar a fazer até 2 mil por mês, até mais, dependendo. O cara pode ser tudo que quiser, pô. Só é nos forçar, mano. Vou lá ganhar meu estágio e virar upador nessa porra desse jogo. Que porra é essa? Vira o quadro. É nóis, cara. É contratar eu, você não é minha carteira aí, mano. Mas, assim, é igual eu falei. Dependendo das áreas que você for, dá pra você tirar uma grana. Ser top level não vale a pena. Inclusive, meus dias não estão contados, que eu quero que o Abel participe ano que vem. Nível 2K, nível 2K, nível 2K. Tá ligado? Mesmo os dias de UTP não estão contados, mas, tipo assim, eu... É tipo assim, UTP não é um negócio que vale a pena ser top level, mano. Não vale o investimento, tá ligado? Você arrependeu de gastar essa grana toda que você gastou na conta, Abel? Em algum momento aí? Cara, grana que eu gastei na conta, não. Mas eu me arrependo de ter comprado muito. No Warren, né? Não, não é nem essa questão, velho. É que, tipo assim, tem os revendedores aí no Warren. Chaquete, fala a base. De Gindor e Duvidosa. Que, eu não vou citar nome, mas, tipo assim, não tem preço definido, mano. Quanto mais ele vê que tu recebe, mais ele vai falar um valor absurdo e, tipo, tu vai pagar aquilo porque a tua realidade é aquilo, tá ligado? É tipo, tipo... É tipo um... Vocês já viram aquele bagulho do porta dos fundos que o preço da coxinha é o quanto que o cara recebe? Acho que é porta dos fundos. Para a fernalha. É, para a fernalha que o preço da coxinha é o tanto que o cara recebe. Então, tipo, é mais ou menos essa semelhança aí, tá ligado? Entendi. E você não pensa em ser revendedor, não, mano? Você tem influência pra caralho. Não, não, não. Você tá respondido aí. Eu tenho trabalho, tenho trabalho e tal. Ser dele é bom demais, né? Fala aí, panais. Trabalho, eu tenho faculdade, tem muita coisa, tipo... É, foda. Além do tempo que eu gasto ali pra, tipo, o Foster mandar vetar o Pokémon de PVP, troca tal opador, tipo, o tempo que eu gasto no UTP, eu não quero gastar mais tempo do que eu já gasto. Tipo, o máximo que eu penso é, quem sabe, final do ano, quando eu pegar férias, fazer umas lives de UTPs, vai e tal. É, eu ainda quero ver você jogando a mensagem live, hein, pai? Quero ouvir. Mano, vamos falar disso, vamos falar disso. Óbvio, por que caralho tu não joga PVP nessa porra? Pouca gente sabe, mas tu jogou o Mundial, né? Joguei. Jogou bem também. E foi podre, né, de ruim. Ou não? Joguei bem, quer me cagar. Foi bem, foi bem, foi bem. Não sabia, não sabia. Achei que você tinha ido mal. Foi horrível, foi horrível. O que que aconteceu? Foi, tipo assim, eu tinha tudo pra ganhar do cara, mas, tipo, eu limpei o cara, limpei o time inteiro dele, ele ficou com um Pokémon e eu fiquei com quatro. Mas aí, eu tirei, eu tirei meu Pokémon. E nesse que eu tirei, o cara deu na minha vida e eu morri. Eu fui burro, tá ligado? Eu perdi a toa, tá ligado? O Pokémon que era, que ele tinha? Craudante. Ah, tá explicado. Craudante. Aí, tipo assim, eu fico... Jogou em qual conta, Bel? A Bel, o segundo. Era só eu jogar de Pokémon de fora, tá ligado? Era só ficar se agitando. O Foster. Eu sei o básiquinho ali de PvP, tá ligado? O Foster. Como o caralho, eu não lembro como a gente conversou disso, mas como o caralho tu começou a jogar essa porra de PvP, mano? Eu não lembro se a gente falou disso no último episódio. Ah, tipo assim, mano, eu jogo PvP... Oh, na verdade, assim, comecei com a TP em 2014, quando eu era criancinha, pá. Só que eu comecei a gostar de PvP lá pra 2017. Época de full-dano, sabe? Época de torneio, o pessoal usava Hyself, o Septyle, o Dragonite, etc. E eu sempre gostei, eu sempre gostei de PvP. Eu sempre gostava, era no Bicic, ficava sempre lá, PvP, Fire, Zeno, com os caras, e eu sempre gostava disso. E eu comecei a focar lá em 2021, onde eu comecei realmente a focar, porque eu vi que tava deu resultado. Pandemia? É, também, também. Já parado. Aí, em 2022, foi onde tinha tornado melhor já, e começou a carreira aí, PvP lá, foi legal. Aí, disso, tá hoje aqui. Caramba, tu treina? Tu tem, tipo, uma rotina de treino? Nada, mano. Hoje em dia, cara... Hoje em dia é só programação, né, pai? É só programação, gente. Hoje em dia é só trabalho. Porque o TP, felizmente, o que... O TP tá meia zoa também, dá uma desanimada nisso. Eu acabo sem vontade de treinar, mas faltando um dia para um mensal, assim, às vezes eu dou uma logada, assim, tá ligado? A questão é que o foster dos caras que é bom, ele é o que mais treina, tá ligado? Os caras que é bom, tudo para de jogar, mano. Tipo assim, eles só votam no Mundial, os caras que não têm chance, tá ligado? Literalmente, você é o único cara que joga, tipo, treina... Dos caras que é bom, você é o único cara que, tipo, treina PVP... Não, treina... Com frequência, tá ligado? Não. Treina assim, para. Treino, treino. Treino, meu amor, só se for. Porque do dia que eu logo nisso aí, tá maluco. O Python... O Python não, desculpa, foster. O que era que ele tava aberto no seu PC, viado? Ah, aquele ali é o Pythonzinho. O Pythonzinho modificando, né? É o trabalhando? Nada. Tá, iconozinho ali, bloco de notas. Pode escrever, pode escrever. Como é que você modificou, né? Era ironia, tipo assim... Mano, os caras realmente acham que o cara vai, tipo, deixar o Python aberto, no meio do Mundial vai gravar um vídeo, não vai ver que o vídeo tá aberto, vai editar o vídeo, vai postar no YouTube sempre que o Python tava aberto, tipo, se você tivesse tido tanto, tá ligado? Tipo, agora foi ironia, tá ligado? Esse cara bota fé, mano. Eu não ia nem botar Python, ia botar um C++, só que, tipo assim, tinha lá... O Abel me mostrou, né, a conversa lá e tal, e também eu lembro dos clipes lá que o Chico tava falando Ai, meu C++ não é que nem a Garantia Python, não sei o quê, que Python é melhor. Eu pensei, só que aí, como eu mudei de última hora o ícone, eu pensei no Python mesmo. Foi, tá ligado? Acho que... E eu deixei lá. Python é o main... O tu alterou do quê mesmo? Do bloco de nota, né? Aí tu mudou pra Python. E tu é programador ou... Fácil, tu trampa do quê? Trampa, sou desenvolvedor de software no momento. Que da hora. Eu tô desenvolvendo aplicativo e eu sempre gostei, mano. Tipo, todo jogo que eu jogo, de todos os jogos que eu joguei, eu sempre quis deixar o máximo melhor possível. E eu sempre tive essa função na minha cabeça, mano, de tentar melhorar tudo o que eu faço. Sempre tentei colocar meu PC muito acima, nunca deixar um PC padrão, sempre deixar modificado. E tudo que eu uso, eu modifico. Tudo. Porque eu não gosto de deixar lá padrão, tá ligado? Com a mesma configuração que o pessoal usa, com tudo diferente. E literalmente, mano, no meu ATP, o pessoal não tem nem ideia do que eu modifico, mano. Tem coisas dentro do meu ATP que eu modifico bem legal, mas tem nada que é ilegal, tá? Literalmente nada de ilegal. Ficar de boa. Vocês podem ficar tranquilo. Evita dog. Pode confiar. Meu ATP é zero bala. Mas também, mano, programação é uma inspiração pra mim. Também de família. Minha família inteira, praticamente, dos meus pais, meu irmão, meu irmão já é mais velho, meu primo, quase minha família inteira trabalha com TI, programação. E é uma, cara, acho que é uma coisa que vem de família. Eu sempre gostei de tecnologia e algo do tipo. É uma paixão que eu tenho, tá ligado? É uma paixão que eu tenho E sempre eu tenho que me dedicar sempre à tecnologia. O meu futuro? Uma coisa que a gente nunca conversou sobre, né? Principalmente no último podcast, a gente nem mencionou sobre isso. Como que você conheceu o jogo, né? Cara, eu vou falar. Isso daqui vai ser engraçado. Eu tenho uma irmã mais velha, quatro anos mais velha que eu. Oiê! E sai fora. Aí, tipo, o que que acontecia? Ela jogava muito no PC. Eu não gostava de jogar na época, eu gostava de ver os outros jogos. ela jogava na época de 2012. Aí, o que que aconteceu em 2014? O Orange abriu. Por ironia do destino, eu comecei a jogar no Orange. Porque em 2012, eu vi ela jogar. Aí, em 2014, eu jogava no Orange. Só que eu nunca fui um cara que, tipo, investia muita grana no jogo, até porque eu era criança. Ainda não tinha dinheiro, né? É. Tipo assim, eu era criança na época e, tipo, eu não tinha muito tempo pra jogo, sabe? Eu, tipo, fazia muita coisa quando eu era pequeno. Minha família botava em escolinha de inglês e um monte de coisa, assim. Eu mal tinha de tempo pra jogar. Tipo, em 2014, eu era, tipo, aqueles random nível 200, sabe? Que só, tipo, ficava batendo hunt e fazendo coisa aleatória no jogo. Um player normal de OTP, um player médio, assim. Aí, eu voltei a jogar, assim, entre aspas, jogar o jogo praticamente todo dia. Acho que era dois mil e vinte. Só que, tipo, de 2014 a 2020, tipo, teve várias pausas, mas, tipo, eu nunca parei de jogar o teu EP, tá ligado? Sempre voltava, sempre voltava, sempre voltava. Tu sempre tava nativa na comunidade, né? Ou não? Ou você era meio randola, tipo, nesse nível que você não acompanhava nada. Eu não gostava de, eu não gostava de calcular os outros e tal, eu não gostava de ficar conversando. Pode crer. E desde quando você bateu na sua neurônica, você falou assim, mano, vou gastar aí vinte mil real numa conta, foda-se, vou virar top um. Foi do nada? Antes, tipo assim, eu sempre joguei no Orange, Orange foi o meu primeiro mundo, mas, é, eu sempre tive coisa em vários mundos, eu tinha uma 1K no Blue, eu jogava com o Niklaus, o Niklaus é a galera lá do Blue, deixa eu, até ver se eu tenho, deixa eu, calma aí. Eita, aqui, rapaziada, printzinho que o Abel mandou no Discord, até pausei o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Ele e o Niklaus, lá no Mundo Blue. Atenua aí, Abel. Aí, um revendedor chegou pra mim, eu já tinha, tipo, jogava no Orange desde que eu era criança, né, sempre joguei. Aí, o revendedor chegou pra mim e falou, mano, você não quer vir pro Orange? Que ele viu que eu tava gastando muito dinheiro no jogo, eu chamei a atenção de um revendedor aí, ele falou, quer vir pro Orange? Aí, na época eu tinha gastado, uns 20 mil no Blue. E aí, a gente fez um trato, a gente fez um trato, de, tipo, tudo que eu, tudo que eu tinha no Blue, 20 mil, e, 5 mil no Pix. Aí, foi a história, de Abel, Abel no Orange, Abel Top Level. Aí, eu já tô há 2 anos aí no Top Level aí, é isso. E tu se arrependeu de vir pra esse mundo de bosta aqui, ou não? Não, me arrependo só de comprar item raro. O único arrependimento que eu tenho é de item raro, mano, tipo, não compro mais item raro. Dá um exemplo? Curioso. Tipo, sei lá, troféu, Gengar com Nurse, Gengar com Nurse, Zard com Skull, porque, assim, a comunidade do UTP, você compra uns itens pensando que, tipo, tem um valor, depois não tem, enfim, aí você fica à mercê dos revendedores, tipo, falarem a verdade ou não. E, sei lá, mano, não vale a pena, tipo, pro que eu quero no jogo, que eu quero ali manter o Top Level por um tempo, não vai dar nada item raro, tá ligado? Tipo, é legal pra quem coleciona e tal, mas pra mim é foda estranha. Você que quer rushar nível, não importa nada, né? Não importa, não importa nada. Pode crer. E você, o Fosso, você já teve essas piras, já, de querer pegar Top Level, quando você era esse noobzinho aí, que você falou, antes de jogar PVP, você já jogou, tipo, sério OTP, antes de pegar... Cara, meu OTP sempre foi, meu, minha meta de OTP sempre foi ser noobzinho. Nunca tive vontade de upar, pegar, tipo, 999, essas coisas. Minha mira sempre foi querer resenhar com os caras. Não é à toa que, mano, eu, na época que eu não me ajudei nada de Blue, eu era um cara muito chato, papo reto mesmo, ficava um PVP Fire, irritando cada lado dos Top Level, que ficava um PVP lá na época. Cara, e eu enchi o saco, mas eu estava atrapalhando a PVP dos caras, pá, porque, mano, era muito bom, velho. E tinha uns amigos meus, mano, que na época também faziam isso comigo, pá, mano, e era muito engraçado, tá ligado? Era o Lapa 2020, tá ligado? Foi um dos melhores anos de OTP que eu acho, mano. O Poeta teve muito história, tá ligado? Nunca vou esquecer, e, mano, minha meta sempre foi ser noobzinho, assim, né? Tô aqui até hoje, não sei. Tô nunca. Mano, rapaziada, ele não sabia vir pra Cerulian, vocês têm uma ideia? Você não sabia vir pra Cerulian. Ele não sabia vir pra Cerulian. Tô mentindo? Eu tô mentindo, Abel? Eu tô mentindo? Ele não sabia chegar aqui, onde ele vai estar. Claro. O Abatão é que busca ele, mano. O pessoal que é PVP, tipo, não sabe, tipo, responde lendo essas coisas, tipo, pagou de jogabilidade. Que isso, família. Fala a verdade. Agora tirou pra merda, agora tirou pra merda. Fala, fala onde fica o Rejais, fala onde fica o Rejais. Não, Nem eu sei onde corrigirar esse. É Mosdip? É, né? Não, eu sei um. Calma aí, calma aí, calma aí. Hunter Village. Hunter Village. É, Hunter Village. Não, é isso aí, não, é que esse aí mudou, Fala, pra você dar uma ideia. Esse aí mudou, não é mais lá. Mudou, entendeu? Alô, alô. Nossa, eu dei um puxão aqui sem querer no USB aqui do Fortnite. Bom, parabéns aí, parabéns aí. Ai, ai. Cara, bom saber que vocês, eram pessoas normais, mano. Eu que jogo de vez em nunca, essa porra é assim. É Mosdip, é Mosdip, é Mosdip, tá certo. Mano, vocês têm uma ideia, véi, como eu conheci o Abel, foi numa época muito, muito estranha. Tinha muita coisa acontecendo, e desde que o Abel começou a criar conteúdo, né, pra, pra mim, porque principalmente, cara, eu aproveito pra caralho, né, de criar conteúdo com, com os bagulho do Abel. Uma coisa que eu sempre percebi, mano, é que todo mundo gosta dele, véi. Paga os caras pra gostar de você, os caras gostam de você de graça, mano. E cara, pra ele pagar seu salário, Guiz, obrigado. Não pago não, rapaziada. Por isso que eu pago, véi, vai mentir pra todo mundo? Paga, ele paga. Paga sim, paga sim. Mano, o que que é? Tipo, você gosta, você conhece todo mundo, todo mundo te gosta, como que é essa porra, mano? Cara, não é todo mundo que não gosta não, velho. Já, tem uns caras aí que se me odeia, eu acho, sei lá. Caralho, todo mundo vou conhecer isso. Os caras do White mesmo, do Choco, ficam chorando aí. Mano, vamos falar do Choco? Vamos falar do Choco? Ou não? Vamos falar? Vamos, 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 vamos. Falar o que, velho? Esse cara carentou, carentou, chegou no Mundial. Quero saber a opinião de vocês, do vídeo do Choco. Vocês viram do Choco, né? Falaram que ele vendeu a conta, eu não sei se é verdade. Cara, o Choco, ele é um cara que eu não entendo. Tipo assim, ele falou que tinha um plano, aí ele tava farpando eu em um grupo do WhatsApp, aí eu entrei no grupo. Quando eu entrei no grupo, ele começou a falar bem assim, meu plano era falar sobre programação pro Foster, pra ele abrir os programas na hora do Mundial e eu incriminar ele. Tipo assim, eu não entendo ele. Calma, o plano dele era, era meio que desmascarar o Foster, Ele começou a falar que o plano dele, tipo assim, ele falou que sabia que o Foster não sabia programar, mas ele começou a falar o nome dos programas pra ver se o Foster deixava aberto o Mundial pra discriminar o Foster. Obviamente ele inventou essa história na hora pra não parecer que ele era bobo, tá ligado? Ah, imaginaram que ele ia fazer isso, imagina muito que ele ia fazer isso. O bagulho do Foster, ter o bagulho do ícone aberto, tipo, era literalmente ironia, tá ligado? É por isso mesmo que ele deixou aberto, tá ligado? Inclusive, inclusive, aí eu queria até chamar aqui o Choco pra vir fazer uma call com a gente, né, fazer um podcast. Vocês topam, mano? Bora, resolver essa porra, os três juntos numa call, num podcast, ao vivo? Não, o Choco não dá, porque tipo assim, ele mente muito, tá ligado? Abel, Abel, calma aí, não, não, tipo assim, não, na moral, tipo assim, o problema do Choco, ele não é, não é tipo aquele cara, tipo, que tipo, mente pra zoar e tal, o problema do Choco, é que, é que ele, ele tem aquele bagulho de mitomaníaco, tá ligado? Tipo assim, ó. Bom, vamos cortar aqui, né, vamos voltar aqui, bom, tá aí, Choco, o convite tá feito, se vocês quiserem, pode colar aí, inclusive, deu o fóssil, o fóssil deslogou? Eu deslogou também, mas tá aqui na call, tá de boa. Foster, vamos falar de novo sobre o Mundial, você treinou com alguém, você falou que você não treina, né, mas tem alguém que te treina? Então, cara, a única pessoa que eu treinei, desde o mensal passado, que eu ganhei, na Magnata, o único cara que realmente treinei, eu acho que, literalmente, o que eu mais treinei, mano, vocês vão ficar chocados, Choco, o Ícaro no Mobile, Ícaro? No Mobile, impossível, e, eu queria deixar pro final, tipo, queria dar um salve muito especial pro cara, mano, porque, foi literalmente o único cara, o único mesmo, sem brincadeira, eu juro por Deus, o único cara que eu treinei, eu falei zoando no começo, que eu fui treinando, peguei conta com os caras, treinei com os caras, lá, com a conta fake, não, jamais, mas o único cara realmente que eu treinei, foi no Ielo, na conta do Magnata, e, às vezes, o lugar no Red pra treinar, né, que, obviamente, o cara vai se impulsar o lugar, porque, depois do Mundial, acabou o treino, né, a gente não tem mais vontade de treinar, mas, realmente, mano, eu acho que o único cara realmente, foi o cara que eu mais treinei, foi com o Ícaro, até porque, mano, por mais que o cara jogue no Mobile, o cara joga comigo, e, ele joga no Mobile? Ele sabe, joga no Mobile, e, por mais que ele joga no Mobile, ele sabe jogar no Mobile, mano, e, tipo assim, é o cara que eu mais gosto de treinar também, porque, cara, pra você ter ideia, eu matei ele várias vezes, mano, em Goderud, batei o Prince aqui, matando ele duas vezes, perdeu, acho que seis levels na conta, achei o único, e, tipo assim, mano, sobre os caras que eu peguei, cada, cada chave, né, que eu tenho de core aqui, um ano, eu joguei no, tipo, algumas, todas foram de boa, porque foi no meu PC que eu joguei, foi tudo perfeito, foi tranquilo, o que eu mais tive dificuldade, mano, foi jogar notebook, porque o notebook, mano, não tinha nada, simplesmente, quando eu ganhei o notebook 2022, do ATP, na época da Icaro, cara, eu não tenho formatado, literalmente, nada, eu não formatei o Windows, e, e, na hora do Mundial, sabe o que tá acontecendo? Tava simplesmente baixando o Windows 11, e eu não tava conseguindo fechar, não sei porquê, mas o Windows tava baixando, até que uma hora pegou uma tela preta, não teve uma partida que pegou a tela preta. que você teve que reiniciar o Mundial, foi por sua causa? Não, 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 foi na partida, só que quando pegou a tela preta, já tinha começado a minha partida na hora, só que, graças a Deus, deu certo, faltando 3 segundos, deu uma tela preta, e começou a querer baixar de novo o Windows 11, e eu cancelando lá, cancelando, só que tudo na hora baixava, e tava travando muito, cada, quando eu matava o cara, chegava no CP, travava, travava, que demorava um ano, e também, eu não tava conseguindo rejeitar muito esse Pokémon, porque o FPS tava descendo pra 60, mano, teve até quase partida, que eu quase perdi várias vezes, mas, depois que eu consegui, é, arrumar FPS, deu pra jogar bem, ó, aí teve partida que eu amassei pra cara lá, também tem os caras que amassou aí também, tá ligado, infelizmente. Qual foi a partida que você falou assim, mano, caralho, aqui eu podia ter perdido, uma foi com o amigo meu, o Money, né, um salve pro cara aí, que tava calma comigo desde o começo lá também, jogou, vai que amassou também no Mundial aí, cara, ele só me tirou por level, mano, tipo assim, eu deixei ele soquinho lá, ele ficou com um poke, só que, mano, pra mim ele já tava soco, só que, e eu tava com 0% de vida, não, 0% não, eu tava com 2% de vida, só que do nada, simplesmente o cara tacou um Delmise com 0% de vida, eu, na minha visão, ele só tinha crowd out, matei o crowd out, esse peor de cara tacou com um Delmise, aí eu corri com tudo pra direita lá, pior de tudo ainda, eu fiz uma troca sem querer, eu taquei o soquinho aqui pra fora, depois do sem querer voltei, e mesmo assim eu não tomei dano, fiquei com 0% de vida, aí depois eu consegui montar o night e matei, mas foi pro level, porque se fosse level eu teria morrido, mano, caralho, então foi tipo, meio que no limite essa última luta, foi, foi de vez que eu ia passar pra mim, porque rapaz, não sei como eu não morri ali, mas foi level pra caralho, vocês são todos amigos, tipo, vocês estão todo mundo junto, a maioria sim, eu tô mais aqui da coab, de outros mundos também, não é só coab não, mas também de outros mundos, tem umas gente cara que eu jogo aí, tá ligado, não joga só na conta do tabelo? mano, eu tava jogando assim, né, inclusive na época que tava treinando, jogava na conta do Roca aí, o Roca aí, que me deixou jogar na conta dele no Red, treinei bastante, inclusive foi, uma dos motivos de eu ter matado o Icaro em Goderud, foi na conta dele, literalmente, se for ver lá, tem lá, Roca matando a conta do Dimas, duas vezes, tá ligado, no site lá. Caralho, ainda perde nível ainda, mano, quando sai do portal? Sim, 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 infelizmente eu tava clipando, mas clipando ia ser da hora, matando o Icaro de Ashoffs, aí, pô, foi lá, treinava, e no Nuelo, e no Ori, às vezes, treinava com o Veneza, a gente sabe, o Veneza também, que treinou comigo bastante aí também, então, esses aí, mano, eu acho que os únicos que eu realmente treinei mesmo, agora, treinar com o Tchucco, com o Perna, com o Misciscareno, realmente não treinei nem sequer uma vez, não mata uma vez com o Tchucco, mas faltando, sei lá, tipo, dois meses pra começar a história aí lá, na live. Tu sente, tu sente que tu tem, tipo, um adversário que sabe jogar contra você, ou todos são bem imprevisíveis, você consegue jogar contra todos? Cara, pra tu ser atual bicampeão, mano, tu deve ter algum segredo, além da conta top level, né? Bricampeão, mano, Bricampeão, isso, não, eu digo na conta da Bel, na conta da Bel, assim, tipo assim, tem cara que sabe jogar contra, como não só, tipo, os principais, acho que seria o Perna, o Mith, mas como eu já sei, o P&P dos dois também, isso me ajuda muito, mas também os caras, mas se eu posso ser o da mole, os caras tiram suave, tá ligado? Então... Moscou morreu, né? Moscou morreu, os caras é bom, mas também eu fico feliz pros caras e se os caras ganharem, principalmente, acho que, mano, um cara que eu considero bastante, por mais que, é, os caras gostam que eu treto com o cara e tal, pelo menos eu não faço questão de tretar com o cara, tá ligado? Mas um cara que pra mim, acho que mereceu bastante ganhar o Mundial na época, acho que foi o Perna, né? Porque, porra, o cara pegou bastante mensal, tem dois desafios, e faltou um Mundial aí, né, mano, pra... Pra coroar, né? Pra coroar, né? Faltou, mano, o cara faltou um Mundialzinho aí, o moleque amassou, tá ligado? E é isso, mano. Tu tem alguma dica pra galera que tá começando a jogar PVP? Ah, tem muito cara que sempre me perguntam, o que a gente tá gostando magnata quando eu logo, tem muito cara lá, manda mensagem. Mano, tem, por exemplo, minha versão, o que eu fiz, pra vocês não cometer o mesmo erro, tá ligado? Na época que, o PVP era muito grande, tipo, lá em 2020, que era lotado, tinha um hype do caralho, tá ligado? Ou, muita gente queria desaparecer e tal, os querendo analisar, mas mano, o segredo não é querer, ah, sair farpando os outros, tá ligado? Uma coisa que eu sempre falo, que hoje em dia eu faço, tá? Fica mais na tua, não seja emocionado, não leve a emoção em primeiro lugar, porque isso vai só se fuder. Como eu disse, mano, não tem como ganhar de um cara que é calmo, que tem a mente brindada, não tem. Não adianta, o pior erro é fazer isso. Todo ano os caras vêm fazer isso, tentando farpar eu. O cara pode tirar o celular, tipo, em 10 mensais, que mano, não vai mudar nada. Quando você chegar no Mundial, não vai fazer diferença pra mim, tá ligado? Então, tipo assim, mano, o erro é você jogar, joga certinho, não tenta chegar pisando em cima dos outros, tá ligado? Joga na tua, faz o seu jogo, não copia os outros, porque o principal erro das pessoas é tentar copiar, tá ligado? Por mais que eu seja o melhor e tal, você tem meus vídeos, tu pode ser o melhor também, mano, tu pode ser mil vezes melhor que eu se tu realmente sair do padrão, tá ligado? Tu hoje bate no peito e fala que tu é o melhor, não tem ninguém que te desbanca. Você tem que fazer isso também, mano. Fica, mano, fica. Se você não tiver essa mente, tá ligado? Graças a Deus aí. Já diria eu, Cristiano Ronaldo. Fiz muita coisa aí, a gente ganhei mundial numa conta level 1000, fiz o impossível, que muita gente achava que era impossível e deu certo, tá ligado? Até hoje ganhando, mas são uns 1300, que hoje em dia parece que até é level baixo pros caras que jogam pipi na top level agora, tá ligado? A galera fala que você considera 1300 nível baixo hoje em dia, né? Hoje em dia, sim, ele também é nível baixo, porque hoje em dia tem, porra, o Jigsaw 1600 aí, Abel 1700, Niklaus 1600, Tu acha que chega a 2000 próximo mundial, mano? Cara, eu não confio no esforço do Abel, mas talvez, não? o cara chegue, não, XP quebrado, não, XP quebrado não, XP tá quebrado e pode quebrar mais na frente ainda, se quebrar mais na frente ainda, fodeu. Mas, obviamente vai quebrar um pouco, mas eu acho que se você tiver bastante ticket, eu acho que não sei como que vai tomar, mas não precisa arrumar, então. É o Orange, é o Orange, eu lembro disso. Vai ter que criar isso no maior que virado. Mas assim, se tu tivesse lá, 2000 tickets, ah, bom, 2k, 2k, você é louco, até o Papa, É o Papa Atrás esse aí, não confia não. Mas, mas acho que tipo assim, 1900zinho, 1900. Eu acho que 1900 vai, mano. Não, 1800 vai, 1800 já não tem nem palavra, porque o cara que vai pegar e ele vai gastar uma grana só pra ocupar pro 1900, né, isso é doideira, mano. Tem que gostar muito do jogo, mano. 12, não, 12.500 no mínimo, eu acho que tá no baixo. Ah, então, aí que tá, a galera, aí já começa a cair a diferença, né. Peraí, você tá falando 1900? Ah não, 12.500 é só pro 1800. Puta, é verdade. 1900 é muito mais. Eu tava pensando assim, mano, a galera agora, que agora que a XP quebrou, a galera tá chegando, né, Abel? Vai ter que se revirar, né. Mas aí que tá, a galera vai chegar, mas vai chegar numa estrada no mesmo tamanho que a minha, tá ligado, vai quebrar e vai quebrar o XP pra todo mundo. Pior que vai, mano, e isso desanima, mano, isso desanima muito, pra poeta mesmo. Desanima muito, velho. Vocês querem mandar um salve pra alguém? Um beijo? Pros caras aí. Não sei se você não vai tirar, nem um salve que eu mandei, né. Não, daqueles lá, se não for nenhum criminoso já condenado, pode ficar, velho. Não, 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 Condenado ainda não, né, beleza. Não, não. E você, eu gosto. Bom, por mais que teve algumas tretinhas aí no Red, algo do tipo, manda pro PT dos caras aí, né, que teve. Porque eu gosto de ficar com treta acumulada, por mais que os caras teve que ter comido depois aí, mas manda só pros caras da PT aí, do Luan, tá ligado? Sempre tava comigo na calda desde o começo, do começo até o fim, não posso negar, né. Só pra todos que confiaram aí, em mim aí, graças a Deus, muita gente trouxeram lá na live depois, provavelmente não tava vendo, mas depois que eu vi no Mundial, tinha muita gente confiando. Agradeço muito o pessoal que vê meu canal aí, nos vídeos aí, tá ligado? Só pra todos. Felizmente não tem como logar, né, tem muita gente que tá me perguntando se eu não loga ou tal, se eu jogo, mas, rapaz, felizmente não tem como, tá ligado? Jogo não é legal. Jogo não é legal, sabe, essas coisas. Ah, logo é legal, pô. Inclusive é um jogo que você pode parar, mas depois, mano, uma hora você quer dar uma logada pra verificar, é um joguinho. É, tu vai ficar seis anos sem logar pra ver se tem uma geração ou não tem. Depois você sempre loga uma vez, mano, é um joguinho do caralho. Realmente é isso, infelizmente se eu não lembrar de alguém aí, peço por não, tipo, meia-noite e quarenta e nove, mano, eu tô cansado, tá ligado, rapaziada? Cansado em lembrar, peço por não. Tá maconhado, né? Um pouquinho, um pouquinho acontece, mas é isso que eu lembrei aí, mano, rapaziada, é isso que eu lembrei. Você, finaliza alguma coisa aí, manda um beijo pra alguém. Beijo pro João Pedro Florid, pro Samuel Silvalira, pro João Vitor Clemente. Cortei, você sabe, pro Alvaro Almeida? Não, não, sério, são só a gente... Não, sério, tipo, não tira meus outros... Não, não cortei, não cortei, não cortei, não tô brincando. Bom, rapaziada, é isso, foi uma brincadeira no final, né, de cortar o áudio, mas tamo junto, se inscreve no canal, deixe seu like, é nóis, tamo junto também, obrigado Foster, e é nóis.